Marcos Guilherme chegou até agora, o principal reforço do Santos para a temporada 2021, ele vem de empréstimo do Internacional de Porto Alegre, quem vem também com ele é o Moraes, lateral esquerdo do Mirassol, que vai brigar por uma posição com o Felipe Jonathan, nós vamos falar principalmente sobre o Marcos Guilherme, em qual posição ele pode atuar, como ele pode ajudar o Santos nesta temporada, eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos de Marcos Guilherme no Santos, eu quero dizer que esse vídeo aqui, ele tem o apoio do Jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL, o jornal mais charmoso da Baixada Santista, e você pode acompanhar esse vídeo e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados do Litoral Paulista, tá bom? E você também que gosta de café, aqui no Café do Setorista nós temos o apoio do Rei do Café, e você pode comprar um café, se você for membro do canal, você pode comprar o café até com 10% de desconto, e o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, porque o Rei do Café só trabalha com café 100% arábica, gourmet, especial, peça o seu pelo reidocafé.com.br, pelo delivery de qualquer lugar do Brasil, o pessoal tem comprado muito através do canal Café do Setorista, passe a tomar um café de verdade, tá bom? Falando de Santos, o Santos precisa de um meia de verdade, uns atacantes ali também, para reforçar o setor ofensivo. Tentou o Paulo Henrique Ganso, por enquanto não deu em nada a negociação, e é ali exatamente que eu vejo o Marcos Guilherme podendo atuar. O Marcos Guilherme, para vocês terem uma ideia, ele começou a atuar como meia centralizado, vindo buscar a bola, uma característica não igual, mas só para você ter uma ideia, às vezes você que não conhece, parecido com o Lucas Lima, meio motorzinho, vinha buscar a bola, isso no Atlético Paranaense, ele vestia a camisa 10 do Atlético Paranaense, e era sonho de consumo de todos os clubes, alguns anos atrás, 5 anos atrás, não sei mais ou menos, era sonho de consumo de vários clubes, todo mundo queria contratar o Marcos Guilherme, toda janela era o Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme nunca foi fácil tirar jogador do Atlético Paranaense, enfim, o Marcos Guilherme acabou não correspondendo na sua carreira às expectativas que colocaram em cima dele. Ele foi jogar no São Paulo, e lá ele passou a atuar no 4-2-3-1, se eu não me engano era o técnico do Orival Júnior, e o Marcos Guilherme passou a atuar do lado esquerdo, né, e com uma característica, de novo uma comparação pra você entender, já no posicionamento do São Paulo, uma característica muito parecida com o Matheus Vital no Corinthians, que não vai, ele não é o jogador da profundidade, ele corta pro meio, até porque era um meia de origem, então jogando na esquerda ele gosta muito de cortar pra dentro e finalizar, ou então criar a jogada, armar as jogadas ali, servir os companheiros. Foram nessas duas posições que ele atuou, no Internacional também, chegou até atuado do lado direito, e também ele pode ser aproveitado como um falso 9, aí atuaria no lugar hoje do Caio Jorge, seria uma experiência também a se fazer. Só que hoje o Santos carece de um meia, um meia armador. Eu sei que o Piranha é muito bom, mas não dá pra jogar toda a responsabilidade no menino, e no meu modo de ver, o Santos também tem uma carência em relação à volância, né, o termo hoje do futebol. Está faltando volantes para o Santos, o Jean Mota até tem feito muitas vezes a função de segundo volante, o Alisson é o primeiro, pode trazer o Piranha ali um pouco pra trás também, é bom que o Marcos Guilherme volta, então se o Santos jogar um 4-3-3, por exemplo, pode jogar com o Alisson na frente da zaga, o Marcos Guilherme e o Piranha, os dois voltando, seria interessante, ou então no 4-2-3-1, com o Marcos Guilherme servindo o Marinho, o Lucas Braga e o Caio Jorge, eu acho que esse pra mim é o quarteto. Sem inventar muito, o Fernando Diniz deve apostar no Marcos Guilherme jogando centralizado ali, como ele jogava no Atlético Paranaense, eu acho que é até onde ele rende mais mesmo, e pode ser útil para o Santos aí, pra sequência da temporada. E você, você que acompanhou o Marcos Guilherme durante toda a carreira, onde você acha que ele deve atuar nesse novo momento agora, contratado pelo Santos Futebol Clube. E o Santos também contratou o Moraes, lateral esquerdo, aí é um atleta já que é muito mais aposta, porque o Marcos Guilherme também deixa de ser uma aposta, mas o Moraes é muito mais aposta ainda, o lateral esquerdo, que vai brigar por uma posição com o Felipe Jonathan, que é um jogador muito estável, que faz partidas boas, outras ruins, é um jogador que deixa a desejar na marcação, é um atleta que realmente ainda não podemos dizer que se firmou realmente na lateral esquerda do Santos, apesar de até ter despertado o interesse do Internacional de Porto Alegre, uma negociação não tem nada a ver com a outra, tá certo? Então nós vamos aguardar para saber como vão sair aí os reforços do Santos em campo, como é que eles vão desempenhar o futebol deles vestindo a camisa do Alvinegro Praiano, tá bom? Informações aí do Santos, na verdade informação barra opinião, né? Estou trazendo aqui a minha análise sobre o Marcos Guilherme principalmente, mas agora eu quero ver a sua análise também. Então escreve aqui para eu dar uma olhada, vê o que você acha do Marcos Guilherme no Santos, onde ele deve jogar, você que não é santista, fala para mim se você queria ele no seu time, onde ele poderia se encaixar, comenta aqui embaixo, tá bom? Não se esquece também de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros do Café do Setorista, são diversos os planos, seja membro do Café do Setorista, nós temos quatro planos, o plano cafezinho, café, cafezão e café especial. Tudo para você aí com diversas vantagens, dá uma olhada e vem ficar aqui mais perto de mim, vem tomar um café comigo aqui, tá bom? É isso, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!